Bora, bora gente, a promoção vai ter o sorteio e vocês vão amar. É só ir lá na minha página no Facebook, curtir, marcar o nome de um amigo na foto oficial que eu vou postar, marcar o nome de um amigo e falar, eu quero. E automaticamente o nome de vocês eu vou marcar e vou colocar na urna. O sorteio será ao vivo, não vou falar o dia, não vou falar a data, porque é um dia que eu estiver online, tiver internet, por isso que eu não vou falar para vocês, mas eu vou avisar, porque será online e será a moda antiga. O nome de vocês vai para a urna e nós vamos sortear ali ao vivo. E eu desejo a vocês boa sorte. E gente, não esquece, dá um like, curte, compartilha, se inscreve lá no nosso canal e bora, bora com a gente e um grande abraço e obrigado por vocês estarem com a gente, tá bom? E olha, a bolsinha serve tanto para as meninas quanto para os meninos. É uma bolsinha linda de pôr o celular, que eu mesma fiz, tá bom? Aí gente, espero que vocês gostem e participem. Amanhã eu vou postar a primeira foto oficial para vocês participarem do nosso sorteio.